Olha, a Polícia Civil, ela prendeu um homem suspeito de assassinar um policial civil aposentado em Maragogi. Um caso absurdo e revoltante que mostramos aqui no plantão desde o início, mas que teve aí a pronta resposta por parte da polícia. Quem traz os detalhes agora, já na primeira reportagem, no primeiro ao vivo do plantão, é o Marcelo Moreno. Vem com os detalhes, Marcelo. Pois é, Fábio, esse caso aconteceu em novembro do ano passado. Vitimou o policial civil Luciano Francisco de Moura, 48 anos de idade. Ele estava aposentado, mas ele acabou sendo alvo de criminosos que ceifaram a vida dele, isso na zona rural de Maragogi. A polícia então iniciou as investigações e resultou, portanto, na prisão desse homem, confirmada ontem a prisão desse homem, também em Maragogi. Eu converso agora com o delegado Tales Araújo, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Delegado, bom dia para o senhor. Como é que foi efetuada essa prisão? Esse homem estava escondido em algum lugar? Como é que os senhores chegaram até ele? Bom dia. Após o cometimento do crime, em novembro, iniciaram as diligências, as investigações, tendo-se identificado esse sujeito, esse indivíduo que é o autor intelectual do crime, o demandante do crime, e um outro indivíduo que exercia a função de pistolagem, o homicídio mediante paga, de forma sistemática. E esses dois indivíduos foram identificados, foi feita a representação pela prisão deles, né, e montada a operação. O executor do crime já havia sido preso há alguns dias e esse mandante se encontrava foragido, né, e nós estávamos em perseguição e conseguimos lograr aí êxito em sua captura. Qual a motivação desse crime? A polícia chegou a confirmar as razões para o homicídio? Olha, tudo indica, né, que se trata de divergências relativas à propriedade de um terreno, um assentamento entre uma pessoa, né, para quem o Luciano trabalhava, né, tomando conta do terreno, e o indivíduo preso. Eles disputavam esse terreno, já havia boletim de ocorrência, já havia situações de conflito anteriores. Foi apreendido algum material com esse homem que foi preso ontem, Delgado? Olha, junto com ele foram apreendidos, né, foi apreendida uma arma de fogo, né, embora ela seja registrada, mas foi apreendida com ele, ele é atirador, e foram apreendidos os telefones celulares e a partir daí as diligências vão continuar para que sejam identificados, né, possíveis outros envolvidos. Esses dois que já foram presos, que o senhor mencionou, eles já tinham passagens pela polícia? Olha, o... um deles não, né, o outro já... já tinha passagens, né, e nós temos a confirmação de que ele é envolvido em vários outros crimes, né, que estão sendo apurados ainda. A polícia não descarta a participação de outras pessoas e elas estão sendo, sim, procuradas. Exatamente. É importante ressaltar aí que os trabalhos não pararam, né, nós vamos continuar com as investigações de forma a identificar quaisquer outras pessoas que tenham envolvimento na situação. Delegado, muito obrigado pelas informações, pela participação aqui no Plantão Alagoas. Tá aí, Fábio, mais um trabalho exitoso da Polícia Civil, que continua ainda a investigação, segue, como o delegado falou, outras pessoas podem ser... serão identificadas e presas por envolvimento na morte desse policial civil aposentado. A gente volta ao estúdio. Obrigado, Marcelo. Estendo um abraço aí ao delegado Tales aí, a toda a cúpula da Polícia Civil. Mexeu em um ninho de maribondo. Mexeu em um ninho de maribondo. Criminoso, bandido, que vai contra qualquer agente, seja ele da reserva da ativa, independente de ser um policial civil, mas foi um crime que teve uma resposta imediata. Tudo isso motivado, conforme foi dito aí, devido à disputa de um terreno, enfim. A polícia continua investigando. Outras pessoas podem cair a qualquer momento. Esse episódio triste que aconteceu em Maragogi, mostramos aqui no Plantão Alagoas no final do ano passado.